Eu ouvi esse beat Eu não sei qual é a frase, a palavra, forma como eu estraço Can you hear this and understand what I'm feeling? Brother, não tem preço Cause I'm feeling good and I didn't wanna sing it Curtir o balanço Olha, brother, já mataram, ainda nem quer começaram Esse beat é tão safo com gás, nunca queria bem estragá-lo Mas esse som é que ele é um grande instrumental Um instrumental, um instrumental Olha, brother, já mataram, ainda nem quer começar Esse beat é tão difícil, nem quer experimentar Mas confiadeza, tem linda tenta cantar Tape, eu ia um passo Eu tape, eu ia um passo Tape, eu ia um passo Eu tape, eu ia um passo Tape, eu ia um passo Eu tape, eu ia um passo Tape, eu ia um passo Eu tape, eu ia um passo Eu tape, eu ia um passo Não é preciso um tema Checa só um esquema Repara como eu faço Tô nem aí pra problema Tô na minha cena Segue só um passo Segue só um passo Será que Eu tape, eu ia um passo Eu tape, eu ia um passo Tape, eu ia um passo Eu tape, eu ia um passo Eu tape, eu ia um passo Tô na minha cena 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 Tô na minha cena